O chefe do Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Barreto, disse que o órgão não pode interferir na Petrobras para tentar frear a alta no preço dos combustíveis. O superintendente-geral do Cade, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Barreto, disse que o órgão não tem competência para interferir na política de preços da Petrobras. O Cade é responsável por analisar e julgar atos de empresas que possam trazer risco à concorrência, como, por exemplo, fusões e aquisições. Em janeiro, o órgão abriu dois inquéritos administrativos contra a Petrobras para investigar supostos abusos da estatal no mercado de combustíveis. O foco das investigações é a infraestrutura de gás natural e petróleo da empresa e o outro sobre os preços praticados pela empresa na cadeia produtiva dos combustíveis. Segundo Barreto, é impossível que essas investigações vão ter efeito a curto prazo no preço dos combustíveis. Barreto diz que está sob a competência do órgão antitruste tomar decisões contra a empresa, caso seja concluído que houve práticas anticoncorrenciais, mas processos assim demoram de dois a três anos. Sobre o plano do governo de desestatizar a Petrobras, o superintendente afirmou que está aberto para discutir o tema, caso seja convidado. O prazo para entrega do imposto de renda termina dia 31 deste mês. Mais de 12 milhões de brasileiros ainda não estão quites com o leão. Faltam apenas 15 dias para encerrar o prazo para entrega da declaração do imposto de renda e até às 11 horas da manhã de hoje foram 22 milhões 288 mil 470 documentos entregues, cerca de 65% das 34 milhões e 100 mil declarações esperadas neste ano. O prazo para enviar o documento sem multa termina em 31 de maio e é obrigado a declarar o imposto de renda em 2022 quem teve um rendimento acima de 28 mil reais em 2021, contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a 40 mil reais, que tenha ganhado aí de capital na alienação de bens ou direitos, quem teve isenção de impostos na venda de imóveis residenciais ou teve a receita bruta em valor acima de 142 mil reais em atividades rural, quem teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos e passou para a condição de residente no Brasil. E a cada dia a moeda brasileira parece valer menos. É o efeito inflação que tem afetado ainda mais as famílias de baixa renda. A alta de preços foi de 1,06%. Já a faixa de renda mais alta teve um resultado de 1%. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, do acumulado em 12 meses. A inflação percebida pelo grupo de renda muito baixa foi 17,6%, maior do que a sentida pela alta renda, segundo o indicador IPEA, de inflação por faixa de renda. Para as três classes de renda mais baixa, a elevação dos alimentos foi o principal fator da pressão inflacionária. Além disso, a inflação teve forte impacto nos setores de transportes e nos medicamentos, que ficaram 6,1% mais caros. Já no grupo de renda mais elevada, o maior impacto partiu do grupo transportes, devido aos reajustes das passagens aéreas, transporte por aplicativo e aumento nos preços dos combustíveis. E neste mês acontece o movimento Maio Amarelo, que tem como objetivo chamar atenção para a segurança no trânsito. E os bons motoristas, aqueles que não tiverem nenhuma multa em 12 meses, serão beneficiados com descontos em impostos. O Conselho Nacional de Trânsito publicou as regras previstas no Código Nacional de Trânsito em abril de 2021, onde mostra que bons motoristas terão descontos na hora de pagar impostos. Mas só para quem não tiver infração no período de 12 meses. A nova lei regulamenta a criação do Registro Nacional Positivo de Condutores, que vai permitir premiar os bons motoristas e estimular que sigam as leis de trânsito, concedendo descontos em impostos como IPVA e em pedágios. Já se estava previsto no Código de Trânsito Brasileiro, mas ainda não tinha suas regras definidas. Para isso, a partir de agora, os motoristas precisam estar previamente cadastrados em uma plataforma no Senatran. Porém, é importante ressaltar que ao ceder a autorização, o cadastro estará disponível para consulta pública. Ou seja, qualquer pessoa poderá visualizar para fazer a consulta. Mas será necessário informar o nome completo e o CPF do condutor. O cadastro também será excluído nos seguintes casos, se houver pontuação por infração, se a pessoa for presa e se a CNH for suspensa, caçada ou estiver com validade vencida há mais de 30 dias. Guerra na Ucrânia. McDonald's fecha todos os restaurantes na Rússia. E lua de sangue encanta pessoas em toda a América Latina. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Até já.